AJ Axel Machuca, ao vivo Carretinha Forester, volume 2 Regule seu som e venha bater de frente Regule seu som e venha bater Regule seu som e venha bater Regule seu som e venha bater Porque seu divino não vai correr Regule seu placeta é o que você se quer matar É aqui que te mata, me queres levar a Marito, vem aí! Com o ferro, pirrito, viento de ampero, vem subir a tu patrullero, como, como! Achei! E no fundo, mais arriba, a Marito, quero ver, porque sim! Quero correr desde que se robou, vamos a llevar a los presos que algo se afalou! O checo eu acer, no, no, que se vir, não, no, 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 no! Carritinha Forester, volume 2 O que é isso? 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 Chica pura, chica pura, aonde está mi puta pura, chica pura, chica pura, las palmas de todos los negros arriba, vamos los pibes, porque te dicen yo que jamás, jamás. Garagem Audioshark, Audioshark. Las palmas de todos los negros arriba, porque te dicen yo que jamás, jamás. Jamás, 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 jamás. Carretinha Forester, Nimbí, Paraguay. Carretinha Forester, Nimbí, Paraguay. Carretinha Forester, Nimbí, Paraguay. Carretinha Forester, Nimbí, Paraguay. O que é que é que é que é? Eu me sento morir, estou enganado Eu quero viver, ameticiado